E aí pessoal, beleza? Quem fala é o Murilo, tamo aqui de volta para mais um vídeo aqui na Total Games. Dessa vez estamos aqui no Fire Em Simulator 15, galera. Bom, a gente tá aqui na safra de trigo e de cevada, então bora lá, eu vou tá bazucando aqui minhas colherdeiras. As duas estão na H, mentira, só essa aqui que tá, que eu esqueci de colocar a outra lá também. Bom, bora aqui. Bom, galera, muito obrigado. Hoje é sexta-feira, eu tô gravando sexta-feira. Ontem a gente, ontem quinta-feira, durante a live, a gente bateu a nossa meta de 200 inscritos. Eu achei que até hoje a gente ia pegar 200, mas a gente acabou pegando ontem, mano. Então muito obrigado aí quem se inscreveu aí no canal, quem é novo aqui. Espero que você goste dos nossos conteúdos e nos acompanhe. Pra quem não sabe também, às vezes tem gente que fica me perguntando Ô, Murilo, o que aconteceu com a TBG, cara? Que você separou, tal, lá. Galera, dá uma conferida no vídeo aí sobre a TBG. Tem um vídeo no canal falando sobre isso. Dá uma olhada lá, tá bem daorinho o vídeo. E tem resumido tudo o que aconteceu. Sobre as lives também, galera, que tem algumas pessoas que perguntam Ô, Murilo, que dia que tem live? Ah, não sei o que, papá. Bom, galera, a gente vai estar fazendo live toda sexta-feira aqui, às 7 horas da noite. Sexta-feira é o dia principal. Porém, agora, como eu não tô tendo prova ainda, não tô tendo simulado, eu tô buscando fazer live quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos ver se eu consigo fazer live esses 5 dias. Ficou um pouquinho apertado pra mim, mas vamos lá, mano. Por enquanto a gente tá conseguindo. Só que a gente não conseguiu fazer live na... Sexta-feira passada. Sexta não, sábado. Não, mentira, domingo. Porque eu tava muito cansado, cara, eu resolvi não fazer a live. Bora que descarregaram o nosso bitrem aqui. Oxe, achei que eu tava no trator, cara, que loucura. Deixa eu dar um rézinho aqui. Bom, galera, pra quem não sabe também, aí a gente vai tá fazendo um sorteio de... Quando o canal chegar a mil inscritos. Quando não? Se ele chegar a mil inscritos até dia 1º de abril, galera. Então, vamos divulgando o canal aí pros seus amigos, se você não tem um Farming 15 aí. Vamos divulgando aí pra tá saindo o sorteio aqui. Deixa eu ver aqui, eu tenho que botar outra colhedeira lá na H, mas eu também tenho que bazucar ela porque ela tá cheia. Vambora. Eu tô colhendo cevada e tô colhendo trigo. Eu tô colhendo cevada porque o Pablo fez cagada e plantou errado. E o trigo também, a gente tá em demanda de trigo. Isso é ótimo, cara, porque nesse save aqui eu não uso Money Sheet, eu vou jogando na raça. Então já vai dar pra gente comprar mais algumas coisas. A gente tá com a roça 22 e a 20. Eu tinha um mod, o Bank of Rangesthetic, que se chama. Você encontra lá no... Na página do Farming oficial mesmo. Ele permite que você venda e compre os campos. Então o que eu fiz? Eu vendi o campo 29 e o 24 e comprei o 22 e o 20. Ficou show de bola aqui. Eu achei que compensou bastante. É um mod bem bacana. Se você não tem aí, dá uma baixada nele. Eu não vou estar deixando o link aqui na descrição porque eu não tenho o link. Mas tem lá no site do Farming original, então você já sabe que tá bem facinho de achar. Então tá show de bola. Pra quem quiser esses mods aqui que eu tô usando, galera, esse Jundir aqui, essa Bazuca, essa Plataforma também. Diversos outros mods que eu tenho, então na minha série, cara, dá uma olhada lá na série da... Primeiro vídeo da Fazenda União, tem o pack de mods que a gente tá usando lá. No vídeo sobre o Glenvar, tem o pack de mods que a gente tá usando no Glenvar. Então, cara, dá uma conferida lá, são mods bem top. Tem mod brasileiro na Fazenda União, só tem mod brasileiro lá, a maioria é brasileiro. No Glenvar, a maioria é mod gringo, mas são todos os mods top, galera. Tem um bugzinho ou outro aí, mas a gente tem que levar em consideração aí que é mod, né, cara. Nem tudo vai sair perfeito. Bora lá aqui, Bazuca, Cevadinha. Deixa eu ir lá já descarregar lá no caminhão. E eu tenho uma surpresa pra vocês nesse vídeo, espero que vocês gostem. Você já deve ter visto aí pelo título do vídeo, mas vamos lá, cara. É um modzinho bem top. Nossa, deu uma... O que aconteceu que caiu meus FPS tudo? What? Vou ver se eu corrijo aqui, galera, e já volto com o vídeo. Bom, galera, voltei aqui. Só desliguei o gravador e liguei ele de novo. Voltou a funcionar. Deve ser bugzinho do Fraps aí, né, porque... O Fraps é foda, mano. Deixa eu começar a gravar com o Action. Só que, se eu não me engano, com o Action não fica aparecendo aqui no canto superior da tela que tá gravando ou não. E eu gosto de ficar vendo, sei lá, mano. Dá uma cagada ou outra aí. Vem como a gente arrumar. Deixa eu descarregar aqui. Bom, eu tô usando um vagão aqui do Bitrem, uma carreta, pra descarregar a cevada e outra trigo, né. Já que eu vou vender de separado. Até porque não tinha como colocar junto, né, velho. Meio óbvio. Descarregar aqui, ó. Descarregou. Vou mostrar esse mod aqui pra vocês. Vamos ver, mano. Quem foi esperto já tá vendo o mod daqui, cara. Ah, já tá aí no vídeo já. Tá tudo caguetado, já parado. Mas vambora. Tá aqui. Eu baixei uma Chevrolet C10, cara. Mano, esse mod é muito top, velho. Eu tô regravando esse vídeo aqui, porque o outro microfone meu ficou estourado. Ficou muito ruim o áudio. Mas, cara, dá uma olhada que mod top, velho. Como vocês podem ver aqui, vocês já perceberam que dá pra descarregar um grão aqui em cima, né. Mas vamos indo lá pra venda ali, que eu vou contando mais sobre ela pra vocês. O interior dessa caminhonete aqui tá bem top. Se eu não me engano, foi um gringo que fez. Pelo menos eu baixei ele no site gringo. O download dela vai tá aí na descrição pra você quiser baixar. A característica que eu achei mais interessante dela, mano, é que, tipo assim, dá pra gente carregar pallet de lã, dá pra carregar feno aqui atrás, mas dá pra botar o que você quiser aqui atrás. E outra coisa, mano, dá uma olhada na suspensão dessa caminhonete, velho. Pera aí, na hora que eu dar uma rampada na parada aqui, vocês vão ver. E aqui na frente, já que eu tenho que virar. Tenho que pegar essa pontezinha aqui. Mas, mano, olha a suspensão disso aqui, como ela é boa. Olha isso, mano, que bonito, velho. O cara que fez esse monte aqui tá de parabéns, mano. Tá show de bola, velho. Ó, ó. Dá um grau. Olha isso aqui, mano. Porra, mano, tá muito top. Fora que, deixa eu descarregar aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, a animação dela descarregando também é bem bacana. Mas o que eu achei mais da hora, mano, nessa caminhonete, são as funções que a gente tem com ela. Dá pra gente, ó, abrir a porta. Abrir a outra porta. Tá quente, mano. Vamos baixar o vidro? Bora. O vidrinho abaixando. Olha que top, mano. Ventarola até abriu. Ah, mas é só isso? Não, mano. Isso aqui abre o capô, velho. Dá uma olhada aqui e sensa, mano. Olha, motorzão, quatro cilindros aqui. Acho que é quatro cilindros, é porra. Não é seis, não. Mas tá valendo. Mas dá uma olhada, cara. Dá pra gente também abrir a tampa traseira aqui pra gente colocar o feno ou os pallets de lã e também retirar a gradezinha aqui de cima. Que eu acho que se você estiver carregando uns pallets de lã, alguma coisa aí, é legal você deixar isso aqui. Se não, tira. Faz o que você quiser. Mas, bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou da caminhonete, se você gostou dessa C10 aqui, dessa picape, se você gostou do vídeo também, mano, se inscreva no canal, velho. Deixa aquele seu like, divulga os coleguinhas aí. E é nóis, mano. Muito obrigado aí pela sua presença, sua audiência. Até a próxima e fui.